Música Falando daquela época, tinha ele que era assim Aí tinha um que não era Mas ele não tinha carisma, entendeu? Ele não tinha essa coisa do ídolo O Mancio era doido Era o cara que todo mundo amava É meio o Max Verstappen É divertido Eu tava em Interlago, a gente vendo E tinha o Berger, que era o melhor amigo dele Mas o Mancio Era outro doido também O Mancio vinha de Ferrari na reta E os carros gritavam que dava dor de ouvido E o Mancio vinha, bicho, de lado, torto Ele é louco Aí você, caralho, bicho Aí você via a McLaren vindo lá de baixo Gritando Direitinho Caralho, bicho, olha a diferença de pilotagem O Mancio, regaçando a Ferrari Parecia um debilóide Ferrari não, a William Não, o Mancio tava de Ferrari Ferrari, lembro Mas eu lembro de uma cena, o Mancio num carro azul Já era o Williams Já era o Williams E o Ayrton Deu carona pro Ayrton Lembra, essa cena é ótima Sem todo lado Essas coisas a gente não vai ver mais, tá? Nunca Isso tudo que a gente tá falando aqui Não vai existir mais na Fórmula 1 Não, apesar que o tio fez uma coisa divertida Essa semana Não, e a saída do carro que o Ayrton dava de capacete Eu sabia que ele ia dar porrada em alguém Quando ele saia de capacete Ele não tirava o capacete Eu sabia que ele ia brigar Tava bravo E ele ia lá dar porrada Como ele deu lá no menino lá No Schumacher Não foi no Schumacher Foi no... Ele não deu um cacete no Schumacher Falou aqui O Reginaldo Lemme e confirmou Quem deu Ele deu porrada Não foi no Schumacher Foi no menino No... No Ticaracateca Ticaracateca E aí O Ticaracateca Ficou muito famoso Porque ele falou Porra, apanhei no cara Tipo o Will Smith Que deu aí o... No Chris Rock O Chris Rock Tem certeza que não é o Schumacher? Absoluta Dobrou o valor do... Do show e o cacete Deu toda essa moral Ayrton deu uma moral pro menino também Era um retardatário Imagina que o Schumacher ia ser retardatário Que ficou na frente dele numa corrida E não dava espaço pra ele passar de jeito nenhum Era um moleque Era um... Não vou lembrar o pessoal do chat aqui Era bem novinho Bem novinho Pessoal do chat às vezes pode ajudar a gente aqui Era um menino É famoso, gente Irvine Ed Irvine Valeu o chat, obrigado Galera do chat Ed Irvine Ed Irvine Essa cena Eu tava no box Eu vi que o Ed Irvine não saia da frente dele Assistindo Eu falei Ih, vai ficar bravo Vai dar merda Deu uma volta Deu duas Não sai da frente Falei isso aí Não vai ficar bom Na hora que ele parou Na hora que ele parou Ele saiu de capacete Quando sai de capacete Você escreve É porrada Mas essas cenas A gente nunca mais vai ver É, apesar que O Fetel fez uma coisa muito divertida O que ele fez? Eu não vi Camotinho? É Eu vi Ele não pode Pegou uma lambretica É que assim Tá dando pra perceber Que o Fetel Ele tá encerrando a carreira Então ele tá Ele tá se despedindo Eu acho que nem sei se ele corre nas próximas aí Será? É, tá dando pra perceber isso aí Ele não tá mais cortando o cabelo Ele bateu o carro Tá ficando incente Já foi a época dele, né? Do nada Ele pegou Olha que louco Acabou o treino Ele pegou a moto do maluco Uma vesquinha azul Ele não pode fazer isso Botou o capacete Mas eu gosto Eu gosto dessas irreverências Botou o capacete Eu também gosto Pesta aqui o capacete E ficou dando tchau pra galera Notadamente Ele tá se despedindo É Assim Tem uma meme Você viu as memes dele É, da Motinha Da Motinha Em vários lugares Então você vê que é um cara Que é tetracampeão do mundo, né? Se não me falhar a memória Tá se despedindo É difícil É o que eu falei Já teve a época dele Mas é Mas hoje é bem Bem menos Eu acho emocionante Essa coisa da corrida Pós-corrida Da discussão da pista Dos Eu adoro Eu também gosto Mas eu acho que é menos Mas não tem essa pegada Não, não Não tem aquela competição Que tinha do Proste com a Hilton Tem uma cena Ah, sabe aquela coisa Para, Carioca Ano passado Você não pode mudar duas vezes de faixa Para, Carioca As próprias regras Ano passado Ano passado Ano passado Acho que foi o final mais emocionante da história De Fórmula 1 Decidiu na última volta Um campeonato Mas o que ela está falando É que assim As regras As regras Esses pegas que eu estou falando Esquece Não estou falando da corrida Esquece Esquece A última temporada foi absurda Não vai ter nunca mais Mas não teve um peguinha O que? Ah Ah não, gente O que o Hamilton fez aqui no Brasil Você está doido Eu amei Eu amo Ele virou o campeonato Teve várias viradas Eu sou Hamilton Deixa eu falar Eu adoro ele O cara vem um atrás do outro O cara mudou de faixa Mudou Ele não pode voltar Para defender a posição Esses negros Eles iam passando pela grama Foi fora da pista Do jeito que estava Não tinha conversa, cara O Piquet de lado O Senna dando nele Não, eu entendo a geração Eu entendo que realmente Não tem comparação Mas tá bom Não tem a menor comparação É porque não tem brasileiro É que o brasileiro Não, mas ninguém está falando de brasileiro Ah, mas o brasileiro tem isso Ninguém está falando de brasileiro Não tem brasileiro Ah, eu não vejo mais Fórmula 1 Desde o Senna Não, Fórmula 1 Um esporte maravilhoso É que eu gosto Não pelo brasileiro Eu gosto pelo esporte Se tiver um brasileiro Melhor ainda Eu vou torcer muito mais Como eu torcer para o Massa Mas faz falta um brasileirão lá Não faz falta uma bandeira do Brasil Claro que é legal Claro que é legal